Ela é presidente da associação, eu falei há pouco movimento, mas não é movimento, é a associação LGBT, a associação Cactus LGBT, e do outro lado o pastor Paulo Freire, que nós vamos discutir esse assunto, o requerimento do vereador Gilmar, que ficou de estar conosco também, não esteve aqui, como é que a Thais analisou e o grupo, o voto do relator e o Degar, no primeiro momento, sendo favorável lá na comissão, depois a fala dele ontem em plenário, o voto dele, enfim, tudo isso nós vamos analisar aqui dentro do seu Jornal 101, eu estou certo ou estou errado, Léo? Estou certo, vamos ouvir os dois dados, nada mais justo, o pastor, o empresário, o vice-prefeito de DC, que se expressou ontem lá na Câmara, assim também como a Thais, presidente da associação Cactus LGBT, e o ouvinte, vai poder, portanto, o ouvinte aqui, que vai, que tenha já a sua opinião formada, que ouve esse assunto aí através da imprensa nacional. Entrevista! Ok, Thais, e por aqui, ela é presidente da associação, boa tarde, seja bem-vinda, Thais, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Vitor Souza? Boa tarde, o pastor Paulo Freire? Boa tarde, Léo, boa tarde, Ronaldo Davi, que está ali fazendo as gravações dele, boa tarde, Tássio, Felipe Tássio, coordenador do movimento social dentro da associação Cactus LGBT, temos ali Márcio Messias, Bolinha e Eliana, nossos colaboradores. Paulo Freire, vice-prefeito de DC e pastor, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Vitor, boa tarde, Thais, Léo, demais amigos aqui do estúdio, boa tarde, ouvintes da Cidade de Universo. Meu salário deve agora vir cheio esse mês, né? Não, é porque você está pagando as dívidas que você tinha no passado. Na verdade, ele com muito tempo sem vir, Léo, aí paga uma taxa, né? Mas essa semana ele vem, ele está presente em todas, viu? Ele teve aqui essa semana, já estava lá na Câmara, enfim, já está de volta aqui para a gente discutir esses temas, poder mais interessantes para a sociedade. Eu acho que, na verdade, é assim que a sociedade tem que caminhar, né? Assim caminha a humanidade, quem é, né? O superior é do Santos, parece que é, né? Assim caminha a humanidade, não sei. Mas, Thais, eu vou começar, antes de tratar justamente do tema, analisando. Como é que vocês analisaram a postura do vereador e o Degar, antes, no momento da Comissão de Constituição e Justiça, e a fala dele ontem, em plenário e voto dele, vocês entenderam aquele momento? Qual é a análise que vocês fizeram daquilo? Bom, primeiro, Vitor, eu gostaria de pedir permissão a vocês para me falar o que é homofobia, o que é orientação sexual. Se vocês me permitem... Fica à vontade. Ok. O que é orientação sexual? Orientação sexual é quando a pessoa é heterossexual, ou homossexual, ou bissexual. Isso é orientação sexual. E o que é homofobia? Homofobia é a aversão, o ódio, irracional a homossexuais, aos gays, às lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. E o projeto de lei 12 de 2011, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso. Do vereador Aristides Durado, o Boresco, ele visa, o autor, ele quer instituir o dia de combate à homofobia no município. Tá. E o que é esse projeto? Esse projeto, nós estamos dizendo, não há violência. Não há violência contra as gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. E a postura do vereador Ildegar na sala de comissão, justiça e redação, ele foi o relator do projeto porque Borisco, como autor, não poderia legislar em causa própria. O que o relator da comissão é o Borisco. No entanto, para não ser legislar em causa própria, o Ildegar relatou o projeto. Foi o relator adote. É, então, o que é que acontece? Ele relatou o projeto na comissão de redação, é para saber se está dentro da Constituição, para saber se está tudo legalizado. Enquanto relator, ele relatou favorável ao projeto. Só que, naquele mesmo momento, ele dá o voto dele e diz que o projeto, o dia que institui o dia de combate à homofobia do município Irescê, ele fala que é favorável, que está brilhante, que nós temos que dizer não à violência. Então, no primeiro momento, ele julgou como relator. Ele viu a questão jurídica, estava certa. E depois, ele faz uma colocação favorável ao dia. E, para mim, foi uma surpresa muito grande, quando ele entrou na Câmara ontem e diz, em outras palavras, que não será contra o dia. Foi uma polêmica, para mim, na hora, me pegou de surpresa. Mas ele votou? Ele votou contra o requerimento, a favor do requerimento, pedindo a suspensão temporariamente. Então, eu respeito o ponto de vista de cada um. Se ele achou por o bem voltar atrás da palavra que ele tinha dito, então eu respeito. Porque nós estamos aqui para respeitar. Então, respeito. E vamos esperar esse projeto ser colocado em pauta e vamos ver a posição dos vereadores, inclusive dele. Ok, Thaís. O que ontem se acompanhou na Câmara, e a Câmara, inclusive, estava lotada, e ouviu-se a sua fala, e ouviu-se a fala do pastor Paulo Freire, e as outras falas que também foram ouvidas, enfim, e o projeto, na verdade, com o requerimento do vereador Gilmar Rosa, o projeto foi retirado da pauta de votação. Quanto à sua fala de ontem, você gostaria de passar para a comunidade o que você disse, o que você sintetizou ali no plenário? Pronto. A minha fala foi a respeito da violência. Falei que a Cactus LGBT, nós, do LGBT, nós pregamos o amor. Nós pregamos a paz, o respeito ao indivíduo. Nós pregamos a cidadania plena. E falei a respeito do projeto que os vereadores são eleitos pela Constituição Federal, que nos garante ter vereadores. Falei naquele momento sobre o direito, os princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, que nos garante o direito à vida, o direito à liberdade. E naquele momento, eu debati isso, que o LGBT, ele tem direito a viver em liberdade. Claro. Ele não pode ter uma vida ceifada por conta de orientação sexual, como temos visto aqui. Em Irecê, já temos a homofobia. Que parte a homofobia, ela é física ou moral? A moral é quando você taxa, rotula o homossexual. A exemplo, olha o viadinho passando. Isso acontece, Thaís? Acontece, acontece diariamente. E nós já fomos mais além dessa agressão moral, que foi a agressão física, quando um transexual, passando pela imediação ali da Praça Cláudio Andrade, foi agredido por um rapaz, e que na hora a polícia, eu queria parabenizar o trabalho da polícia militar, que chegou, fez o trabalho, perguntou o que estava acontecendo e levou o rapaz detido. E na delegacia, o interrogatório, ele disse que bateu. O batalho não se arrependeu porque o homem era gay. A pessoa era gay. A pessoa era viada e teria que se vestir como homem, andar como homem e namorar com mulheres. E essa queixa foi prestada na delegacia de DC. Gostaria de parabenizar o pastor Paulo Freire, que foi muito ético em suas colocações, onde frisou bastante que ele não é contra o homossexual. Frisou que ele também é a favor de combater a homofobia diariamente. Em suas palavras, falou que na sua igreja também tem homossexual, e ele faz questão que as pessoas sejam respeitadas lá dentro, o homossexual. Porque na igreja dele prega o amor. Paulo Freire, meus parabéns. Meus parabéns. Fiquei feliz pela sua colocação. Foi um debate ótimo. Eu falei primeiro que o pastor, o pastor depois falou, acho que vai falar da fala dele. E foi bem coerente as duas falas. Respeitando o posicionamento. Eu me respeitei o posicionamento dele e ele respeitou o meu posicionamento. Então o pastor foi feliz na sua fala? O pastor foi, foi feliz, sim. Foi feliz. Ele vai falar o que ele não gosta, ele não é a favor do projeto, que institui o dinheiro municipal, mas aí a gente vai bater, conversar. E eu respeito o posicionamento do pastor. Estamos ouvindo aí a Thaís, que ela é a presidente da associação LGBT, associação Cactus, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, da cidade de Irecê e da região. E agora eu quero ouvir o pastor Paulo Freire, também vice-prefeito de Irecê, com relação ao posicionamento da igreja ao dia contra a homofobia, o posicionamento da igreja...